Um alerta do Ministério da Saúde sobre o uso do narguilê. Uma sessão que dura em média de 20 a 80 minutos corresponde ao fumo de 100 cigarros. No Brasil, mais de 212 mil brasileiros admitem usar esse tipo de cachimbo. O narguilê, vendido também como peça de decoração, é uma espécie de cachimbo de água, usado por jovens e adultos em festas e eventos para fumar tabaco aromatizado. O consumo virou moda no país e já existem bares especializados só para o uso do narguilê. A peça, que é muito usada em países do Oriente Médio, funciona assim. O tabaco, que pode vir com aromas agradáveis e até sedutores, como frutas e chocolate, é aquecido. A fumaça gerada passa pela água, antes de ser aspirada pelo usuário por essa mangueira. Por causa desse mecanismo, que parece um filtro, o narguilê é visto como menos nocivo, mas, na verdade, ele é mais prejudicial que o cigarro. Segundo o médico e coordenador do Programa de Prevenção ao Tabagismo no Distrito Federal, o doutor Celso Rodrigues da Silva, usuário de narguilê, além de correr o risco de se viciar, está exposto a todos os componentes tóxicos do cigarro, em maior volume e em um período de tempo menor. Os dois causam as mesmas doenças, sendo que o narguilê, com certeza, vai causar as mesmas doenças com muito mais antecedência do que o do cigarro, que é o infarto do coração, as doenças pulmonares, o derrame cerebral e o câncer de pulmão, que é a doença que, praticamente, a gente pode garantir que não tem cura. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil existem mais de 200 mil usuários de narguilê. A maioria dos usuários, jovens entre 18 e 29 anos. 97% dos consumidores estão nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Norte e nordeste registram 3%. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o cigarro mata 200 mil pessoas por ano no país. O tabagismo é o responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão. Só as internações, sem contar as sessões de quimioterapia, radioterapia, os 40 milhões de medicamentos, só as internações tiveram um custo de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Até porque nós estamos falando de câncer, nós estamos falando de doença pulmonar crônica, nós estamos falando de doença coronariana, UTI. Então, assim, é de fato muito impactante, não só para o Brasil. O Sistema Único de Saúde oferece de graça nas unidades básicas de saúde serviços de apoio para quem quer deixar de fumar. Para 2015 e 2016, foram destinados 46 milhões de reais para a compra de medicamentos usados no tratamento contra o tabagismo. para a compra de medicamentos usados no tratamento contra o tabagismo.